Na primeira rodada foram 15 partidas. A movimentação tomou conta dos campos de pelada da cidade. No campo do Linhares, muita gente foi acompanhar a estreia do campeão do ano passado, o Ouro Preto da Catingueira. Bom também para quem estava faturando com o extra campo. Graças a Deus, todo domingo a gente acompanha os jogos, principalmente do Ouro Preto. Eu tenho filhos meus, já joguei muito tempo no Ouro Preto e agora já estou me afastando um pouco. Aí aproveito, trabalho numa empresa, aproveito no domingo e venho vender um salgado, um suco, para dar uma ajuda na renda da família e aproveitar. Está sendo muito boa essa movimentação nos fins de semana, esses jogos. Já estava tendo outro campeonato, o Ouro Preto está, mas a Copa de Tarare está começando agora. Já valendo os três pontos, o Ouro Preto foi para o jogo com poucas mudanças em relação ao ano passado, mas confiante em fazer uma boa campanha. Nossa equipe é 90% a mesma do ano passado, como eu sempre digo, aqui é um grupo de família, os jogadores da maioria de casa, entendeu? A gente tem três ou quatro jogadores no máximo que veio agora para reforçar nessa equipe. Já o Juventude da Vila Sandra estava de volta à competição na expectativa de também fazer bonito, em uma das copas mais disputadas de toda a região. É uma competição que hoje, não só a Campina Grande, como a Paraíba todinha, tem maior inveja de jogar por essa competição, que é a Copa Itararé, que está de parabéns. A Campina Grande, a Prefeitura, a TV Itararé, a FACISA, que eu tenho certeza que tem o Doutor D'Alto, gente boa, maravilhosa, e toda a equipe que faz essa cobertura da TV Itararé. De toda forma, outras equipes também estavam na briga pelo título e com boas equipes. Estamos com um time forte, do dia que a gente entrou a primeira vez, estamos na terceira e vamos partir para sempre para ser campeão. Esse ano a gente fez uma equipe boa, trouxe uns meninos de fora, aí veio em seis atletas e completou com outro racha, porque a gente é um racha, só participa da Copa Itararé. Aí a gente mescou com os do racha e trouxe os outros meninos de fora. Isso é apenas o começo da terceira Supercopa Duraplast de Pelada. Até dezembro serão grandes jogos com total cobertura da TV Itararé. Por enquanto, não dá para prever quem chegará na grande final. Isso aí, só o tempo é quem vai dizer. A gente não tinha sido campeão ainda, sempre vinha batendo na trava, o ano passado cheguei mal título e esse ano vamos trabalhar para chegar ao bicho, se Deus quiser. Esse ano está muito competitivo, a equipe boa do Penharol também aí, mas a gente, vamos lá lutar para a gente classificar e vamos ver o que é que vai mais na frente.